Se você for embora eu vou fingir e não ver Vou fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos, todos os nossos sonhos Baby, não me dá Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Uh, baby, baby, nada Faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Paga você da minha memória Você tentou dizer, eu não quis ouvir A verdade é que eu me iludi Só pensava ficar do seu lado Você se lembra? Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Eu sei Uh, baby, baby, nada Faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Eu sei Uh, baby, baby, nada Uh, baby, baby, nada Faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Apaga você da minha memória Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei